Pra mim, Brasil, 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 Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do sonhado, bota o rei congo no congado, canta de novo o trovador, a merecória é a luz da lua, toda a canção do seu amor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do sonhado, bota o rei congo no congado, canta de novo o trovador, a merecória é a luz da lua, toda a canção do seu amor.